A vigésima quarta ação da Operação Lava Jato está na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Para uma análise sobre o respeito aos limites da lei, entrevista o jurista Walter Maierowicz, desembargador aposentado que comandou a Secretaria Nacional Antidrogas da Presidência da República e é presidente no Instituto Brasileiro Giovanni Falcone de Ciências Criminais. Muito obrigada por estar conosco, um dia de emoções fortes, um dia de comoção, em que pode estar sendo difícil para as pessoas entenderem objetivamente tudo o que está acontecendo. Como, do ponto de vista político, existe uma polarização no país? De um lado, os aliados do presidente Lula, as lideranças petistas, repudiam firmemente a ação da Polícia Federal, entendendo que ela é descabida e coloca em curso no Brasil um golpe de Estado. O Instituto Lula emitiu uma nota usando termos muito fortes sobre a ação da Polícia Federal, violência injusta, injustificável, arbitrária, ilegal. Eu quero saber do senhor, se essa 24ª ação da Polícia Federal da Lava Jato, a 24ª ação da Lava Jato, desrespeitou a lei ou foi dentro dos limites da lei? Nós precisamos entender e ter a seguinte ótica, do principal e do acessório. Houve efetivamente um erro judiciário, um erro do juiz com relação à condução coercitiva. Erro judiciário significa ilegalidade. Mas isto não é o principal, é um acessório. Isso não pode impedir que a operação continue. Porque a operação é o principal e todo o povo brasileiro já viu a roubalheira que ocorreu, a transformação de uma democracia em cleptocracia, poder dos ladrões. Estão aí as empreiteiras. Então, há necessidade de se colocar no devido lugar o erro. Todos podem errar, até o juiz. Temos erros judiciários por revisão criminal. Agora, um erro, uma ilegalidade, tem que ser tratado a nível de recurso, uma representação quando tem abuso de autoridade, mas não no sentido disso macular uma importante operação, uma fundamental operação, que é a Lava Jato. E isso transformar um investigado, que é o ex-presidente Lula, em uma pessoa que não pode ser mexida. Porque, evidentemente, numa república todos são iguais perante a lei. E veja, qual é o grande interessado em que tudo se esclareça? Evidentemente, é aquele suspeito. Quem que está sob suspeita e se sente inocente, não tem aí o interesse em que tudo fique aclarado. O mandado de condução coercitiva é comparável a um sequestro, como está sendo divulgado em vídeo nas redes sociais solidárias ao presidente Lula? Isso por gente, na realidade, fora do campo jurídico, que não tem o mínimo conhecimento de um sequestro e de uma condução coercitiva, que é um ato que cabe toda vez que alguém comunicar... E quando cabe? Quando cabe a condução coercitiva? Quando alguém é intimado a comparecer e não comparece perante a autoridade competente. Então, o que se faz? Se faz a condução coercitiva. Para quê? Para que a autoridade possa ter a informação que deseja. Agora, veja bem, uma coisa muito simples de se ver. Imagine alguém que se desvítima de um linchamento, procura a autoridade, o Ministério Público, e fala, olha, eu vou ser linchado. E aí alguém propõe, então vamos pedir a prisão preventiva dessa pessoa. É absolutamente equivocado. A mesma coisa com relação ao Lula. O procurador diz, para a segurança dele, então, para a segurança dele, ele aniquile um direito fundamental de liberdade, de ir e vir. Aí é que está o erro, mas é erro judiciário. O presidente Lula tinha... Eu quero entender, e acho que talvez isso também seja importante para as pessoas. Há uns dias, o presidente tinha agendado um depoimento aqui em São Paulo e entrou com um recurso no sentido, por entender, conforme foi dito pelo deputado Paulo Teixeira, aqui, no Jornal da Gazeta, que estava havendo um abuso por parte do Ministério Público de São Paulo e que, do ponto de vista formal, não era daquela forma que devia ser conduzido e que o presidente não deveria, portanto, fazer o tal do depoimento em São Paulo, conforme estava agendado. Por razões formais que ele argumentou. E isso foi aceito e o presidente teve suspenso esse depoimento. O juiz Moro pode ter sido induzido ao que o senhor chamou de erro ao expedir esse mandado de condução coercitiva, entendendo que houve resistência de Lula ao fazer um depoimento aqui em São Paulo? Não, porque a argumentação era para a segurança do Lula. É, foi o que disse hoje o procurador. Esse foi o argumento que foi aceito. Agora, veja, com relação ao Ministério Público, o que está em jogo já é questão passada aquela intimação indevida do Ministério Público de São Paulo para o Lula comparecer. Um órgão acusador não pode intimar um suspeito. Mas é coisa vencida e até admitida pelo Ministério Público o erro. Agora, outra coisa é a ação que o ex-presidente Lula propõe, dizendo existir um conflito de atribuições. Ele acha que só um Ministério Público, ou de São Paulo, ou federal, é que pode, porque está havendo duas coisas iguais. Aí é um grande erro de quem está colocando isso. Não existe nenhum conflito de atribuições. O Ministério Público de São Paulo apura aquilo que diz respeito a Bangkok, aquela cooperativa de bancários onde se diz que teve lavagem de dinheiro nos solares e etc. Isso é objeto de apuração de competência evidentemente estadual, porque tem falência e etc. Outra coisa é a atribuição do Ministério Público Federal de tudo, e a atribuição exclusiva do Ministério Público Federal, de tudo o que diz respeito a desvios da Petrobras, a subtrações, a contratos, ao desfalque da Petrobras. E não existe conflito algum de atribuições. Cada um na sua atribuição. Bom, agora, hoje o procurador Carlos Fernando, como o senhor lembrou, falou que então foi uma surpresa, tudo foi de surpresa, com a finalidade de proteção à investigação, porque vazamentos têm sido altamente prejudiciais à investigação. Isso anunciado anteriormente, não de surpresa, traria prejuízos para a investigação, inclusive destruição de elementos que são considerados prova. Bastava anunciar e avisar o presidente Lula que ele ia ser convocado e ponto final. E os advogados, vários advogados, entendem até que ele podia ser alertado sobre o conteúdo do depoimento que ele iria fazer, não precisava ser como foi. No seu entender, justifica o fator surpresa, como defendeu o procurador? Vamos dividir a coisa. Não foi só a condução coercitiva, a ouvida do ex-presidente Lula. Nós tivemos importantíssimas medidas de buscas e apreensões. E evidentemente que isso, você não pode anunciar, porque senão desaparecem arquivos, desaparecem computadores. Como estão dizendo que desapareceu, né? São coisas absolutamente diferentes, onde há surpresa, há necessidade disso. Agora, outra coisa, então tem que se separar. Foi absolutamente legal a ação de hoje com relação às buscas e apreensões. Absolutamente legal. O que ocorreu foi o erro. Agora, que é o acessório. Se pegar isso para se tentar inviabilizar tudo, aí, infelizmente, não se pode aceitar. A última questão. Há uma indignação muito grande, porque os aliados do presidente Lula gostam dele. E ele, naquele pronunciamento que fez, mostrou que ele se sentiu prisioneiro, que ele ficou magoado com aquilo, embora aquilo impulsionasse para uma luta, para ir adiante, etc. Mas, o promotor Carlos Fernando disse que ninguém está acima da lei. O Lula foi presidente do Brasil, foi reeleito presidente do Brasil, não é mais presidente da República, a lei, a Polícia Federal, as instituições, Judiciário, Receita Federal, Polícia Federal, tem que ter um comportamento diferente, especial, para quem tem um histórico como o presidente Lula tem, ou na presente circunstância da vida dele, é como falou o promotor Carlos Fernando, ninguém está acima da lei nesse país, ninguém tem que ter um tratamento diferenciado, por essa ou aquela razão, a não ser que seja uma autoridade que tenha foro privilegiado. Eu quero ouvir do senhor se o presidente Lula deve ter um tratamento diferente pelo histórico da vida dele. Ninguém deve ter tratamento diferente. O que existe um dever de todos os funcionários públicos, juízes, promotores, e a regra é o dever de urbanidade. As pessoas precisam ser tratadas com educação, sem arbitrariedades, mas todos são iguais perante a lei. Agora, a gente tem que pensar em algumas coisas que estão sendo deturpadas a todo momento. Qual é o tratamento de alguém que já saiu da presidência? É de um ex-presidente que deve ser tratado com educação e etc., jamais com condução coercitiva. Isso é certo. Agora, essa confusão que se dá, então, de repente, um colaborador de justiça, um delator, se fala, veja, um delator. Vamos pensar num Tomaso Bucheta, chefe da máfia e traficante internacional que foi. Todos os colaboradores em sede de crime organizado são todos pústulas, como é o Teucídio do Amaral. Então, o que acontece? Se vai deixar de lado tudo? Não. Evidentemente que se vai pegar aquilo que foi dito e se vai apurar ponto por ponto. Porque só a delação não diz absolutamente nada e nem serve se ela for sozinha para sustentar uma sentença condenatória. Ela diz muito, mas tem que ser investigado e provado, é isso? Tudo tem que ser... Veja, tudo dizia o juiz Falcone, que foi dinamitado pela máfia, que se deve montar um mosaico ou um quebra-cabeça, em que todas as peças são importantes para se ter ideia. Agora, então, o que ele quis dizer? Que até a delação premiada é importante. E eu agradeço muito seus esclarecimentos. Uma boa noite. Boa noite.